Olá, tudo bem? Hoje é sexta-feira, a semana está acabando e eu quero conversar com você sobre algo que nos nossos dias aqui no Brasil está na moda, que é justiça. Existem vários casos que estão tomando a atenção da mídia, inclusive a minha também, e provavelmente a sua. Sabe que eu tenho visto que justiça depende de duas coisas. Primeiro, de autoridade. É preciso que alguém tenha poder, tenha autoridade para executar justiça. Segundo, justiça depende de oportunidade, de alguém estar na situação correta, no momento oportuno, para poder fazer executar a justiça. Pois o nosso Jesus Cristo, o nosso rei e sacerdote, tem essas duas características. Ele tem autoridade, porque morreu por mim e por você, para fazer justiça, para perdoar pecados. E ele tem oportunidade, porque agora ele está no santuário celestial, oferecendo os méritos da sua graça para mim e para você. Nessa semana, nós estudamos sobre esse assunto. Eu tenho certeza que você aprendeu muito e eu quero desafiar a continuar estudando sobre o santuário. Essa doutrina é chave para colocarmos a nossa fé sempre ancorada na pessoa de Jesus Cristo. Um forte abraço e até amanhã. Até amanhã. sub indo by broth3rmax